Fala gente, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o resultado das macaxeiras que eu plantei naquele dia de sol tá com acho que umas 3 semanas 1 mês, acho que tá perto de 1 mês já que eu plantei essa macaxeira uns dias de sol quente que tava, era uma beleza e graças a Deus nasceu direitinho vou mostrar pra vocês aqui como é que tá já comecei a limpar hoje aí já tem uma parte limpa, vocês vão ver aí destaca mais ainda, né? já veio maiorzinha peço a todos vocês que não for inscrito no canal, que se inscreva deixa aquele joinha e vamos pro vídeo, meu povo vamos sair por aqui, ó aqui tem muito mato, não dá nem pra ver tantos pés mas vou mostrar ali onde eu limpei hoje de manhã aqui nasceu esse pé de abóbora sem a gente plantar foi do a gente plantou aqui uns pés do ano passado não deu não abóbora mas você deve ter ficado alguma cimenta sem nascer eu nasceu agora pra entender essa semana eu quero deixar tudo aqui limpinho trabalhei hoje de manhã aqui de 8 horas até 11 até 11 hora de pegar 7 horas mas não deu por causa dos animais aí eu peguei 8 horas olha que maravilha e hoje foi bastante quente também viu gente olha o mato eu limpei de manhã a situação que tá tá da cor da terra hoje até agora hoje até agora neste ano eu olhei já tava 35 graus agora já é mais 3 horas hoje foi quente de derreter tá uma maravilha essa parte aqui pra quem assistiu o vídeo da plantação eu plantei sozinho essa área aqui todinha até lá no chiqueiro dos porcos até lá nas ovelhas essa parte que tá carnetarou com virou a terra com arada aí eu já limpei de ali daí do posto até lá na no caso da cerca maravilha pra cá parece que ainda cresceram mais logo essas manivas aqui elas já estavam murchas dessa parte aqui aí quando botou na terra ela germinou rápido é por isso que ela tá maior aí daqui pra sexta fé em Deus eu quero deixar tudo limpinho acredito que a semana que vem o menino vem trabalhar eu já vou trabalhar mais ele lá no no sítio no sítio de bananeira esse sítio lá ó de frente aí depois da pousada de silene é o sítio de joais meu irmão aí depois tem o de João Caçamba e o meu por trás dessa nessa essa serra aí né em cima é plano mas todos os três terrenos tem essa ladeira aí amanhã aí amanhã vem Deus eu já começo aqui nessa porta desse lado aqui e vem limpando pra cá daqui pra cima parece que o corte é mais mais longo fiz um corte até aqui lá das bananeiras até aqui aí daqui pra cima eu acho que é mais logo aí o que dá pra fazer amanhã bem cedo já fica mais pouco pros outros dias amanhã eu vou acordar mais cedo ver se dá tempo eu pegar de sete horas que é de sete horas pra eu já faz mais serviço né aí tá tudo certo olha esse pé de coco que tá com esses pneus isso tá prejudicando ele acho que não tá fazendo muito mal não a cofeta verdinha isso aqui foi que as ovelhas tem ruim mas depois eu vou tirar que eu já tirei as ovelhas daqui agora tá a roça de macaxeira quando é vem aí tirar essas macaxeiras perto porque ele tão grande mas ovelha não vai se caso tiver ovelha ainda não vão atacar mais não mano eu vou tirar eles juntar com esses aqui levar pra aquela cerca de lá devisa com a salienta que lá os cachorros rasgaram um bocado a tela pra voltar esses pneus virados em pé né o Cainé em Casca falou de cavar uma levada por causa da cerca bota metade do pneu pra baixo eu tô metado pra cima e volta a terra aí já fica bem justo os cachorros não rasgam mais a tela essa partezinha aqui eu plantei por último faltou a maniba mas tem bastante pezinha nascida aqui tá a batata que eu plantei na última trovoada que deu aí tá toda nascida acredito que deve cair com duas semanas já acho que destruiu bastante aí o dia seguinte aí o carver aqui plantei só plantei esse pedacinho porque foi o que deu pra fazer no dia aí o dia já pegou só não posso plantar agora não porque a água que a gente tem pra pra molhar pra ela ir pegando é pouca aí se eu plantasse muita aí a água não dava plantasse muita não as plantas aqui no mesmo toda a gente é pouca se eu tivesse plantado toda aí a água não dava pra molhar tudo aí tem umas partes que ia morrer aquele saco de de esterfa que eu tirei lá do chiqueiro das ovelhas já trouxe pra cá depois espalhar aqui nessa parte de terra mais fraca falta limpar ainda tá mais um pouquinho aqui eu tinha lambicado mas uma já pegou de novo aplicava o canteiro aí eu vou limpar de novo que nem eu fiz ali aí eu trouxe isso aqui pra cá sem chover é só espalhar e cavar o canteiro isso aqui também eu vou limpar logo esse pedacinho aqui daqui pra cima aqui eu vou esse pedacinho aqui eu já limpei já tá pronto pra cavar os canteiros aqui eu já tinha botado de esterfa também esse pé igual ela pra cima só vou botar mais ainda pra ficar mais forte porque essa terra é fraca aqui é muito inclinada aí quando chove sempre arrasta já fiz o lambicado desse modelo aí pra ir segurando mais agora com os canteiros tá bom limpar 15 dias tá bom passar a inchada aqui passei pra em dia eu termino lá aí na sexta eu limpar aqui eu quero ver se é até quinta eu termino de limpar lá quatro dias né quem sabe deus eu vou terminar pra limpar aqui pra arrumar não crescer muito aqui pra não atrasar a batata ela lá já tá limpinha o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado um forte abraço a todos um vídeo aqui atualizando nossas plantações o que nasceu o que eu tô fazendo e é isso aí forte abraço a todos muito obrigado por estar nos acompanhando tchau gente